A gente passa em todos os locais que houveram as mortes, né? Os locais onde as vítimas morreram, onde mataram os meninos. E a gente passa colocando flores e fazendo homenagem a cada um dos meninos até o final, onde mataram a última vítima e não foi surdo. Então eu gostaria muito que vocês estivessem presentes, que vocês estivessem lá representando a sua juventude. Chamei a Renata, vou chamar as mães de Realengo, para que elas também estejam, porque é outro tipo de violência, mas é a mesma violência, porque mataram um monte de jovens, um maluco, matou um monte de jovens dentro de uma escola. Crianças, né? Crianças, que estavam começando a viver, que foi tirada a oportunidade deles, a opção deles de viver. E a gente tem que enfrentar isso agora e aproveitar esse momento para enfrentar essa situação, porque eles estão matando as nossas juventudes, né? Estão matando os nossos jovens. Sejam eles quem forem, o que for que eles tiverem feito, mas eles estão matando a opção desse jovem mudar de vida. Como você estava falando, que tem meninos que saíram de lá do movimento e estão com vocês na música? Eles estão tirando essa oportunidade desses jovens, mudarem a vida deles, né? Procurarem outro caminho, porque todo mundo tem o direito de uma segunda chance, de mudar o caminho, de mudar a vida. Vocês só estão começando a viver, como o Rafael estava. Cheio de sonhos, cheio de coisas, planos. Mas, infelizmente, os planos dele foram interrompidos. Então, a gente tem que lutar para que isso não aconteça com outros jovens. E nada mais justo do que vocês, que são jovens. Eu que perdi um filho tão jovem, ela que perdeu um filho tão jovem, para lutar por isso. A gente não tem que esperar bater na nossa porta a tragédia, a desgraça. A gente, por isso, eu faço todo ano a caminhada da chacina. Não é só para homenagear o Rafael e as outras 28 vítimas que morreram naquele dia. Mas sim para dizer para as autoridades, para o povo, para a sociedade, que a gente não se conforma com o que aconteceu. E a gente não quer que aconteça de novo com a família de ninguém. Então, é para isso que a gente está se unindo, sabe? Todo ano. E eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. E gostaria de pedir, se pudesse, eu também gostaria de uma cópia do CD de vocês. Eu abro a casa para dar de presente para o meu filho, Cacila, que ele gosta muito. E gostaria de pedir que vocês me presenteassem a cópia. Com certeza, todo mundo aqui vai ter uma cópiazinha. Vai ser perda de dinheiro de direção. E olha, eu como mãe, vocês têm todas as idades para ser meu filho, meus filhos. E um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus proteja muito vocês. E que vocês continuem com essa consciência, com essa mentalidade. Não percam isso. Não deixem as coisas de fora contaminarem vocês. Porque eu sei que tem injustiça, como ele falou. Tem humilhação, entendeu? Tudo isso a gente sabe que existe, tem e acontece não só aqui na Jatuba. Em Nova Iguaçu, em todos os lugares. Dia 31 de março caiu um domingo. Muitas pessoas até colocaram para mim que não faz domingo porque ninguém vai, porque é Páscoa, não vai aparecer ninguém, a imprensa não vai cobrir. A gente não se preocupa. Assim, eu agradeço à imprensa por ajudar, mas a minha preocupação não é imprensa. O meu objetivo, além de homenagear as vítimas que morreram naquele dia, é a gente se unir para dizer para todo mundo que a gente não se conforma com o que está acontecendo. Continua acontecendo. E continua acontecendo. E que a gente, assim, essa realidade nos incomoda. Porque hoje, eu estou sentindo na pele o que aconteceu. Porque perdi com o Rafael. Mas amanhã pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser qualquer um. Qualquer um pode passar pelo que eu passei. Então, assim, tem o pessoal lá no Rio da Universidade Cundra que tem um projeto chamado ProMundo que já me procurou para mim, assim, entrar em contato com os jovens igual a vocês, né, que vivem, que vivem num ambiente que tem uma questão de violência, tem uma questão problemática. Então, eles estão querendo montar um projeto para a juventude. Eu ontem fui para o seminário de violência contra a juventude negra, que foi na Fiocruz. O pessoal da Secretaria de Direitos Humanos me convidou. E eu fui lá, estava lá, para dizer que aqui a realidade é outra. E que a gente precisa da ajuda deles para que as políticas públicas venham, os projetos venham para cá. E eles estão querendo montar um seminário dia 16 de abril em Nova Iguaçu. E depois eu vou pegar o contato de vocês, quadrinhando, para que vocês estejam presentes, que vocês têm que estar presentes, porque vocês representam essa juventude. Representa esses jovens, representa essa comunidade, né, que sofre com isso. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem junto com a gente na caminhada do dia 21 de março, sabe? Porque é importante que a gente... Que horas vai ser? Vai ser três horas. Três horas. A gente vai começar a caminhada como todo ano, aonde começou a chacina. E a gente passa em todos os locais que houveram as mortes, né? Os locais onde as vítimas morreram, onde os mataram os meninos. E a gente passa colocando flores e fazendo uma homenagem a cada um dos meninos até o final, onde mataram a última vítima e o novo ressurdo. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem presentes, que vocês estivessem lá representando a sua juventude. Chamei a Renata, né? Vou chamar as mães de Realengo, para que elas também estejam, porque é outro tipo de violência, mas é a mesma violência, porque mataram um monte de jovens, né? Um maluco, matou um monte de jovens dentro de uma escola. Crianças, né? Crianças, né? Que estavam começando a viver, que foi tirada a oportunidade dele, a opção deles de viver. E a gente tem que enfrentar isso agora e aproveitar esse momento para enfrentar essa situação. Porque estão matando as nossas juventudes, né? Estão matando os nossos jovens. Sejam eles quem forem, o que for que eles tiverem feito, mas eles estão matando a opção desse jovem mudar de vida. Como você estava falando, que tem meninos que saíram de lá do movimento e estão com vocês na música. Eles estão tirando essa oportunidade desses jovens. Mudarem a vida deles, né? Procurarem outro caminho, porque todo mundo tem o direito de uma segunda chance, de mudar o caminho, de mudar a vida. Vocês só estão começando a viver, como o Rafael estava. Cheio de sonhos, cheio de coisas, planos. Infelizmente, os planos dele foram interrompidos. Então, a gente tem que lutar para que isso não aconteça com outros jovens. E nada mais justo do que vocês, que são jovens, eu que perdi um filho tão jovem, ela que perdeu um filho tão jovem, para lutar por isso. A gente não tem que esperar bater na nossa porta a tragédia, a desgraça. A gente, por isso, eu faço tudo no ano a caminhada da chacina. Não é só para homenagear o Rafael e as outras 28 vítimas que morreram naquele dia. Mas sim para dizer para as autoridades, para o povo, para a sociedade, que a gente não se conforma com o que aconteceu. E a gente não quer que aconteça de novo com a família de ninguém. Com certeza. Então, é para isso que a gente está se unindo, sabe? Todo ano. E eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. E gostaria de pedir, se pudesse, eu também gostaria de uma cópia do CD de vocês. Para me levar para casa, fazer de presente para o meu filho, Cacila, que ele gosta muito. E gostaria de pedir que vocês me presenteassem as cópias. Com certeza, todo mundo aqui vai ter uma cópiazinha. Vai ser perda de dinheiro de geração. E olha, eu como mãe, vocês têm todas as idades para ser meu filho, meus filhos. E um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus proteja muito vocês. E que vocês continuem com essa consciência, com essa mentalidade. Não percam isso. Não deixem as coisas de fora contaminarem vocês. Porque eu sei que tem justiça, como ele falou. Tem humilhação, entendeu? Tudo isso a gente sabe que existe, tem e acontece não só aqui em Moxatuba. Em Nova Iguaçu, em todos os lugares. Nossa arma é o microfone. A nossa voz é o tiro. Nós somos MCs. Não somos bandidos. Nossa arma é o microfone. Nossa voz é o tiro. Nós somos MCs. Não somos bandidos.